Sorry girl, I gotta go Yeah, you know this ain't the only Try to keep it all alone Hey galera, beleza? Aqui hoje com mais um vídeo pra vocês indo para a feira Vamos fazer umas compras ali Eu tô preto aqui na câmera Meu certo, só não me dividir com a imagem aqui É Nós tamo indo na feira ali Agora nós tamo caminhando aqui Dona Havana tá ali na frente Dona Havana, dá um Ei pra vocês Dá um Ei Nossa senhora mamãe demora demais pra passar uma rua Passa Olha lá Nossa Vem Vem Tu demora demais pra passar a rua Minha misericórdia Tu é doido Vem pra tocar Vem pra tocar Vem pra tocar Vem pra tocar Acabamos de sair gente Da feira ali Não consegui filmar lá dentro Porque tava um pouquinho Não podia Gente eu tava editando O vídeo ali ó Mas ficou legal Tô Eu tô no final do vídeo aqui Porque Que dia que nós fizemos a feira mãe É Foi ontem né que nós fizemos a feira Foi ontem na feira Eu tô editando hoje pra sair Hoje ou amanhã sei lá Eu vou dar uma volta Eu vou dar uma volta no prédio aqui ó Só pra contar uns tempinhos tá Eu vou lá Eu vou lá em cima primeiro Vamos lá em cima Vamos lá em cima O Negocinho que eu falei Que eu comprei lá na farmácia Esse tem aqui O tamanho do mundo Esse aqui Eu sei que estão ligando só pra televisar Mas tá bom Tem luvinha aqui Tem tudo aqui Que isso? Pipoca Oi dona Randa Aqui ó Vou tomar um remédio aqui Tomar um remédio aí Pera aí É Tem que tomar um remédio Então é isso Compartilhe aí Com os amigos aí ó Dá aquele like Famoso like Aqui Traz Então tá trazendo Vou comprar uma câmera melhor É Tô Vou comprar uma câmera Tô gravando pelo celular Deu quase treta com a Guardinha lá Que tinha Ué cadê Deu quase treta Ah tá aqui Pera aí Pera aí Hoje eu fiz uma prova muito louca de B Estatística Pera que que tem Não Tem Pera aqui Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá no topo Pera aí Vamo lá Tá escuro como sempre aqui Cura esse é o outro Vamos lá em cima Vou subir lá em cima Depois, não sei Subindo lá em cima Vamos subir lá em cima Onde que tá a música? Tá acendendo a luz aqui Acendendo a música A escuridade danada Aê, rapaz, acendeu a luz Ô, festa Oi Não sei pra quem você quer banana Não, eu tô acendendo Não tô acendendo Olha o cachorro O que? Como tem? Tá parecendo a jararra Que tu quer? Pega Eu não sei como Pensei se tava fazendo uma festa e ele não te chamou Ah, coitado Sério? Eu ia te vir com a casa toda O que tu quer? Não Oh, bicho Aqui Aqui, aqui Não tem Eu ia comprar lá no Aqui Ele é preto demais Não aparece na câmera Agora aí Agora eu queria conselho Você vai ser processado Ai, ai, ai Procê? É, tu viu o vídeo lá Da Da Dona Evelyn jogando a pau Ai, neninho Tudo bem? Vai lá, vai Vai Tu tá banhando, né? É Dona Fernanda que nunca regrava ela Porque ela tá Em um estado De Como chama? Como o nome daquela Daquela música? Como o nome? Não sei De Dozeneta Cristiana De estado decadente Aí, ela tá lá no estado dela Cansada Porque é só uma pessoa que estuda Mentira Por que você mora comigo, pra saber? Eu moro Quase moro Pera aí, sabe? Você dorme aqui na minha casa? Não, na sua casa não dorme Então você não pode falar da minha Duro na minha Não Para, pá Eu tenho que limpar a casa Fazer comida Enquanto o Pedro tem a mãe dele Que faz tudo isso por ele Então Estou mesmo em estado decadente Mentira Só Pedro, você não sabe nem Eu limpei a casa Eu sei fazer arroz Não sabe não Sei fazer arroz Não sabe mesmo Não sabe nem fritar o ovo direito Sei se tá louco Ai, ai, ai Vamos lá dar um tour? Bora Bora Acho que vai Vamos ver Vai sair hoje O vídeo Vamos ver se render isso Vai, vai, vai Tchau Quando eu vou dar um tour Eu vou dar uma Aquelas cortadas Deixa ele me balança Vou pegar Aqui Eu não vou Eu também não tá dando Iago não Iago tá aqui? Será? Vixe Outra que tá no Estado decadente Vim apresentar a sua casa Para os meus inscritos Cadê Donão? Cadê Iago? Tá, moleque Vou dar a pintagem A foto é que tá Deve que me livre? Não, Deve Não tá aparecendo seu não, doido Iago Quase dá pra vida, doido Tu tá Apresentando? Tchau Vai ficar com o doido Esse aqui é o guardão, doido Olha E aí, bro Tô jogando Tô beijedo A ver se eu pensei que ele jogava Free Fire Bora jogar Free Fire? Demorou na noite? Tô em diamante Bora? Gosto não Jogar CSGO Baixar no meu computador Tá até pesado Então Ah, e aí Vou lá Tá me filmando, Beto Tá, não Fimando E aí, o que você vai dar na festinha? A triste realidade da Bolívia O que você vai... Tá... Hã? Esse próprio povo aqui é a triste realidade de nosso filho Que veio do Nordeste A nossa que veio do Nordeste Ela veio do Nordeste e olha como ela tá ali, olha Acho que é mais Uma só Dois? Um, dois, 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 um poderoso Vou lá Calma Fui na casa do Iago Agora conta pra dar a menina Tem mais Vou lá na casa do César Vamos ver lá Eles são muito Tá frio aqui Serviço de quarto Não tá no pijama não, né? Então, fica aí Então Cadê o César? Tá aqui, velhado Vai te chamar Tá feita Pedro, a minha amiga tá pelada Tá feita Então vamos embora Não vamos ficar, não Oi, gente Agora a gente vai aparecer no chão Isso, Maria Vou embora Vou embora Vou com Deus O que é isso, Pedro? Você tá gravando? Não, eu tô... Tá ouvindo, tá? Tá ouvindo, tá? Tá ouvindo, tá? Tá brincando Tá ouvindo ou não, tá ouvindo? Tô vendendo meu celular Você quer comprar? Eu queria comprar, mas eu não tenho o dinheiro Queria comprar, mas eu não tenho o dinheiro Se eu tivesse o dinheiro, eu comprava Pede pro YouTube Eu ia falar que eu não comprava, né? Pede pro YouTube O que você tá gravando? É vlog de hoje? Nem, eu vou soltar hoje Nem sei, que dia que eu vou soltar esse negócio Mas é vlog? É, foi Eu fui já lá em cima Fui aqui no Iago O Iago tá, acho que, tá destruído Tudo não Tudo não Isso aqui eu já conheço Desde... De uns... De uns... De uns o quê? De uns lá no... Lá no... Cerrado É, né? De uns lá no... De uns lá no... De uns lá no... O tamanho do pé dele, ó Número 50 e quanto? 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 De pinto 54 De pinto... De pinto... Então foi isso aí gente Eu tô aqui em casa já Já mostrei já Algumas pessoas Já alguma... Mostrei algum pessoal aí Já do prédio Mostrei a Fernanda Mostrei o Iago com a... Eu não mostrei a irmã do Iago Que ela tava com frio Aí tava de pijama Mostrei a Gisele Mostrei... A Yasmin Eu acho que a Yasmin E o Cesar Então foi isso aí gente Deixa o seu gostei E é isso É nóis Falou E é nóis Falou